Música Eu sempre mexi com fazenda em Goiás, fazenda menor, né? Já tive fazenda em Itapuranga, já tive fazenda em Araguaçu, né? Quando era Goiás ali inteiro, né? Aí eu vim, comprei um pedaço e fui aumentando as áreas. Música Aqui nós fazemos cria, recria e engorda, né? E o gado é todo nelore. Nós fazemos o ciclo completo. Música Pra você ter ideia, a vacada aqui mesmo, a gente normalmente já faz aqui, você desmama uma vacada, uma bezerrada de sete e meios, sete e meios e meios, a vacada de descarte, o bezerro sai pra desmama e a vaca sai pro frigorífico. É, eu joga isso aí em cima do sal mineral e em cima do vermífero, né? Porque o gado tá com toda a saúde. Música Aqui a gente usa o fosquima, né? Nas águas. Usa o SM na seca, né? E usa a ração. É o fosquima engorda pronto, né? O que é o que dá acabamento, né? Um gado aí, vamos falar, 60 dias, 40, 60 dias antes de matar, a gente dá a ração dele, o resultado de gordura dele é totalmente diferente, né? Você joga no frigorífico, você vê a manteiga amarelinha ali. Então aqui, a gente nunca tinha feito isso aqui. Já há mais de ano, tá fazendo isso aqui, né? Você faz a desmama, a vaca pro frigorífico e o bezerro, pra invernada, né? Música 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 Música